Olá, começa agora mais um Cidadania e na entrevista de hoje você vai aprender tudo o que precisa saber para abrir a sua microempresa individual, seus direitos e os seus deveres depois do momento em que formaliza o seu negócio como empreendedor ou empreendedora individual. Eu recebo agora Henrico Donofre, bacharel em Contabilidade e Administração, ele também é coordenador do curso de Administração e Gestão Comercial da Faculdade Santa Marcelina. Professor Henrico Donofre, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Obrigado Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse programa tão importante aí e que esclarece muitas dúvidas em relação à questão de empresas, vamos desmistificar algumas coisas aí que realmente acredito que as pessoas possam ter dúvidas. Então vamos fazer aqui o seguinte exercício, vamos fazer um exercício de empatia com as pessoas que estão assistindo esse nosso programa, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que quer abrir uma microempresa individual, que está querendo começar o seu primeiro negócio. Então eu te pergunto, o que é uma microempresa individual e quais seriam as primeiras orientações para que eu possa abrir o meu negócio? Bom, eu acredito que é assim, o fato de você optar por ser um microempreendedor individual é um grande passo, a gente pode dizer talvez que o empreendedorismo pode ser até mesmo considerado uma carreira, então muitas pessoas acabam optando por empreender ou por uma questão de necessidade, ou porque estão na informalidade, mas eu também acredito no empreendedorismo aí como uma forma de carreira, muitas pessoas não se enquadram em trabalhar em empresas e talvez no empreendedorismo encontre aí o seu caminho. Acredito que para você buscar então um empreendedorismo é necessário primeiro ter um conhecimento prévio, talvez um pequeno planejamento inicial daquilo que você espera ter como um negócio, entender o mercado onde você está, pensar num diferencial, acho que é o começo, ter algo diferente do que os demais praticam, mesmo sendo pequeno, você pode buscar talvez uma inovação, acho que talvez por ser pequeno a personalização no atendimento, então enfim, buscar pelo menos conhecer o mercado onde você está inserido para que você comece a empreender. O SEBRAE tem muito a oferecer, cursos gratuitos, palestras, muitas informações, mas acho que o primeiro passo é saber exatamente, fazer uma análise do ambiente onde você está inserido para você começar o seu próprio negócio. Na sequência, acredito que é necessário você conhecer os seus direitos e algumas obrigações também como MEI. Documentos pessoais são necessários para você fazer, vamos dizer, usar um termo comum, seria a abertura dessa empresa, não esqueça que é uma empresa, MEI é uma empresa, você é um microempreendedor individual, então você vai ter um CNPJ, assim como uma pessoa física tem um CPF, uma empresa tem CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, então ela pode comprar a prazo, ela pode vender, essa empresa tem todos os direitos e obrigações de uma empresa e ao mesmo tempo você passaria a ser, vamos dizer assim, formalizar o seu negócio. Ela também tem algumas questões relacionadas a faturamento, o limite de faturamento por enquanto ainda é de 81 mil reais por ano, você pode ter a contratação de funcionários, no máximo um funcionário com um salário mínimo ou no máximo o piso da categoria, enfim. Mas essas são as características básicas de um MEI, entenda que é um pequeno empreendedor que começa o seu próprio negócio e que essa constituição, na verdade, simplificada, é para conseguir fazer com que as pessoas entrem nesse segmento empresarial e tendo algumas facilidades na abertura e com relação à questão tributária. Tá, eu quero fazer coro aqui, o SEBRAE presta esse serviço para a pessoa poder se planejar, é um ponto importante dessa nossa conversa, quem quiser acessar o site do SEBRAE é www.sebrae.com.br, ali tem bastante informação para quem está querendo começar no empreendedorismo. Você citou a questão do faturamento, o limite de 81 mil reais por ano, é uma forma simplificada mesmo de empresa, bem mais simples, por exemplo, do que uma empresa, uma microempresa de sociedade limitada, e essa possibilidade que a pessoa tem de contratar pelo menos um funcionário, na verdade, o limite de um funcionário. Agora, a própria pessoa se manter enquadrada como uma microempresa individual, ela vai ter esse limite, 81 mil reais, pelos meus cálculos, 6.750 por mês, e se ela contrata um funcionário, o valor que ela paga, por exemplo, de um salário mínimo, ele é descontado desse faturamento na hora de fechar o ano e saber se ela continua enquadrada como microempresa individual, por exemplo? Sim. Então, o que acontece? Essa questão do funcionário é uma forma que, vamos dizer assim, que foi colocada para que você possa, de certa forma, empregar pessoas. A gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil, elas são empresas de pequeno porte, ou ME, ou EPP, ou até mesmo MEI, que a gente vê uma grande adesão, principalmente nesses últimos anos, com o aumento da questão do desemprego, e outras frentes também. O Brasil sempre foi um país muito empreendedor, a gente sabe, a história, então isso acaba afetando, sim, nesse montante de faturamento anual, que por hora é 81 mil reais, mas que está, inclusive foi feita uma votação, para que seja ampliado esse faturamento anual, até por uma questão de inflação, de correção, mas aí, no caso, tendo um funcionário, no caso, você teria como ter uma redução nessa base aí desse valor, que é, no máximo, um faturamento de 81 mil. Um outro ponto importante é dizer assim, a gente sabe que a questão dos 81 mil é um ponto muito delicado, para quem começa, não, porque 81 mil talvez seja um faturamento muito grande para quem está iniciando, mas para quem já opera, 81 mil não é muito, né? Então, talvez essa ampliação desses 81 mil possa ser uma saída para muitos MEIs que estão sendo desenquadrados como MEI, e estão acabando entrando no regime do simples, como microempresa, né? ou com, não digo como empresa de pequeno porte, mas como microempresa, perdendo os benefícios de ser MEI em função do faturamento. É, aí vai mudar também o regime tributário, vai mudar uma série de questões em relação ao empreendimento. Mas vamos voltar aqui, no caso do microempreendedor individual, qual o primeiro passo? A pessoa precisa contratar, por exemplo, você é contador, você é bacharel em contabilidade, além de uma série de especializações, que se eu for falar aqui, a gente vai tomar um tempo muito grande na nossa entrevista. Mas dentro dessa área de contabilidade, sendo professor também, a pessoa precisa contratar um contador, qual é o primeiro passo para a pessoa se formalizar como microempreendedor individual? E aí eu completo a pergunta, tem algum custo para isso? Bom, vamos começar então da parte boa, né? Que as pessoas gostam de ouvir. Não tem nenhum custo para fazer essa abertura de empresa, né? A pessoa mesmo, ela sozinha, ela pode fazer, entrar diretamente no que nós chamávamos de portal do empreendedor, que agora está dentro da plataforma .gov, né? .br, e você vai conseguir fazer o seu cadastro ali, né? De primeiro acesso, já conseguindo fazer essa formalização. O caminho... E aí, assim, eu recomendo contratar um contador, ou buscar o auxílio de um contador, porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade, né? De fazer esse primeiro acesso. Mas legalmente não existe essa obrigação. Mas eu recomendo sempre buscar um profissional qualificado para poder auxiliar nesse primeiro momento. Muitos escritórios não cobram por esse serviço, né? É um serviço que oferece isso de forma gratuita. Para você começar a fazer esse cadastro, então, como eu disse, você busca o portal do empreendedor, é gratuito, e lá ele pede para que você, no seu primeiro acesso, como agora é no .gov, .br, ele pede a autorização de uso de dados pessoais, até por uma questão de legislação, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aí. Então, você fez essa primeira inserção na plataforma, ele vai pedir que você, existem três níveis, né? No .gov, .br, que é prata, ouro e bronze. Para você conseguir fazer essa formalização, você tem que ser prata ou ouro. E isso significa o quê? A questão dos dados que você vai utilizar dentro dessa plataforma. Quanto mais integrado forem os dados, quanto mais disponibilidade de dados eles forem mais amarrados, maior você sobe nessa classificação. E esses dados são de que natureza? Desculpe, são dados cadastrais, endereço, o que vai pontuar mais ou menos esse prata e ouro? Então, o que acontece? Dentro do site, ele traz para nós assim, cadastro básico, né? Foto, endereço, previdência, questão relacionada à questão eleitoral, internet bank, ele faz uma amarração em várias frentes que você já tem em cadastro, e vai tentando fazer como se fosse uma espécie de unificação. Quanto mais unificado e quanto mais integrado essa sua base, que você autoriza essa disponibilização, vamos dizer assim, de integração, maior é o nível de confiabilidade, porque aí você, de certa forma, está garantindo que é você aquela pessoa, né? Então, veja, você vai abrir uma empresa, então também tem que desistir uma contrapartida de ter certeza, né? Evitar o máximo possível de fraudes, que a gente sabe que infelizmente isso acontece. Então, tendo um nível prata ou ouro, que aí você mesmo, claramente dentro do portal, ele já vai te dar essa classificação. Quanto mais você aumenta de nível de dividir essas informações, ou de disponibilizar essas informações integradas, mais você aumenta de nível. Aumentando de nível para prata ou ouro, aí começa o processo de cadastro, né? Então, vai desde o endereço, de onde seria a sua empresa, lembrando que o nome da empresa é o seu nome e o seu CPF, esse é o nome, vamos dizer assim, do microempreendedor individual, basicamente é o nome dele com o CPF, mas que você pode, então, colocar um nome fantasia, né? Que seria algo muito interessante, porque imagina assim, você abre uma empresa como eu, Enrico, né? E aí seja o nome da minha empresa, Enrico e o meu CPF, né? Seria, vamos dizer assim, a razão social da minha empresa. Comercialmente não é o nome recomendável, né? É, então a gente pode utilizar aquilo que nós chamamos de nome fantasia, né? Então, por exemplo, eu poderia usar o nome, sei lá, Delta Sagrado, Forza, né? Nomes que, ou uma sigla, talvez, um nome que a gente diz que seja curto e sugestivo, né? E que faça lembrar o meu empreendimento, né? No caso de contabilidade, alguma coisa que tenha relacionado ou administração, ou negócios, né? Inclusive, isso já é um diferencial, né? A gente estava falando no começo da entrevista disso, né? Se você pensar no diferencial, se pensar o nome da empresa é um bom começo. Com certeza, né? Porque, imagina uma empresa com o meu nome e com o meu CPF, né? Muito sem criatividade, né? E seria algo que não chama a atenção. As pessoas não vão lembrar, né? Agora, se eu tivesse um nome curto e sugestivo, seria muito mais fácil de as pessoas lembrarem do nome da minha marca, né? Ou daquilo que eu quero desenvolver. Então, esse é... O cadastro se inicia dessa forma. Seu endereço, né? Onde seria essa empresa. Inclusive, ela pode ser no mesmo endereço de uma residência, né? Porque não necessariamente... É esse ponto que eu ia perguntar. A pessoa... Desculpa, eu interrompi você de novo, mas a gente vai dando uma dinâmica aqui para a nossa conversa. A pessoa pode, então, registrar no seu próprio endereço residencial. E daí, pensando também que, às vezes, numa família tem mais de um empreendedor e duas áreas de atividades diferentes. Às vezes, são dois jovens que estão começando a vida e querem começar já pelo empreendedorismo. É possível ter duas microempresas individuais no mesmo endereço? E daí, eu completo. Precisa daquele alvará de funcionamento? Eu pergunto isso porque eu já tive microempresa há muito tempo atrás, quando nem existia essa categoria do microempreendedor individual, que facilitou muito a vida dos empreendedores no Brasil. E era preciso, antes, ter uma licença de alvará para qualquer tipo de negócio. Como é que funciona isso em relação às microempresas individuais? Muito bem. Então, em relação ao alvará, não é mais obrigatório. Era obrigatório há um tempo atrás. Depois, se não for a memória, 2019 e 2020 houveu uma modificação. E hoje não tem mais essa necessidade da obrigatoriedade do alvará, até porque entende-se que empresas como microempresa individual são empresas de baixo risco, de baixa, vamos dizer assim, não complexidade, mas que não oferecem essa necessidade de alvará. Isso também facilita muito para que haja a constituição de uma microempresa individual. Em relação ao endereço, sim, você pode fazer a abertura dessa empresa no endereço residencial, até porque a microempresa, o microempreendedor individual, ele não necessariamente precisa ter um endereço de um local físico essa empresa. Ela pode não funcionar tendo, vamos dizer assim, um lugar onde atende um público específico, depende do segmento, mas a priori não precisaria. E pode acontecer, sim, a gente não pode ter duas pessoas sendo donas da mesma empresa, até porque chama microempreendedor individual. Então, cada um tem o seu empreendimento, vamos dizer assim. Mas poderia acontecer de ser na mesma casa, se as pessoas moram naquele lugar e não tem a necessidade de ter um local físico esse empreendimento, sim. Ele pode ser no mesmo endereço. Às vezes eu já vi, por exemplo, casos da pessoa colocar casa 1, casa 2, às vezes moram no mesmo terreno. Já vi também isso. Então, não há problemas. Continuando nessa parte aqui do endereço e também nessa possibilidade de duas pessoas na mesma família, da mesma residência, se registrarem, se formalizarem como microempreendedores individuais. Vamos continuar nessa hipótese, nessa situação imaginária, em uma família que tem dois filhos que são empreendedores ou duas filhas e cada um vai formalizar o seu negócio como microempreendedor individual, começar a sua vida no mercado de trabalho, mas o pai ou a mãe dessa família ou os dois têm carteira assinada, já têm seu emprego, mas estão precisando completar a sua renda. A pessoa que tem emprego registrado com carteira assinada pela CLT, ela tem algum impedimento na hora de registrar, por exemplo, uma microempresa individual, a pessoa às vezes quer complementar a renda com uma atividade de final de semana ou em outros horários livres? É possível? Sim, com certeza absoluta, né? Não há nenhum tipo de impedimento para quem é funcionário registrado na carteira, como dizer assim, no regime CLT, para servidores tem outras restrições, até porque é um servidor público, mas no caso de CLT, ele poderia normalmente ter o seu empreendimento, desde que ele faça o recolhimento do DAS, desde que ele anualmente declare o seu faturamento, as obrigações que ele tem, que a gente chama de acessórias, nada impediria ele de ter o seu empreendimento, então não tem problema, mesmo que a pessoa tenha registro, pode ter seu próprio negócio. Agora, ainda seguindo no caminho de direitos e deveres, quais são as vantagens de uma pessoa formalizar, sair da economia informal, que a gente sabe que muita gente às vezes fica na economia informal, às vezes por achar que é burocrático o processo, que é difícil, que vai gastar, você já explicou para a gente que não gasta, que é rápido, a pessoa pode se formalizar como microempreendedor individual, quais são as vantagens que direitos a pessoa adquire, por exemplo, uma mãe que vai se registrar como microempreendedor individual, ela vai ter, por exemplo, no caso de uma segunda maternidade, ela vai ter direito à licença maternidade, licença médica, as pessoas vão ter esse tipo de direito também sendo microempreendedor individual, vamos falar um pouco desses direitos que a pessoa conquista quando se formaliza no mercado de trabalho como um microempreendedor, ou microempreendedor? Perfeito, então vamos lá, o que ocorre? Eu acho que esse é um grande diferencial do microempreendedor individual, muitas pessoas trabalham na informalidade, a gente sabe dos programas sociais que nós temos no país, em função de anos, dessa falta de formalização, e o MEI, ele vem de encontro com essa necessidade social, de as pessoas terem a possibilidade de fazer parte de um programa, tanto de formalização do seu negócio, como também de fazer parte da Seguridade Social, então dentro desse universo, o que isso significa? Bem, em caso de acidente de trabalho, por exemplo, a pessoa tem direito a receber esse seguro, vamos dizer assim, por determinado período, logicamente que tem a perícia, tem todo esse, aquele trâmite normal que acontece dentro da Previdência, mas ela tem, ela está assegurada, então no caso de acidente de trabalho. No caso de aposentadoria, por tempo, a gente, no caso do MEI, ele não tem a questão do, são duas possibilidades, ele pode se aposentar ou por idade, ou por uma questão aí de, se ele fizer um complemento, entraria num outro campo, que era do tempo de contribuição, porém, a gente está num processo também de mudança, um processo ainda de transição, mas a priori, o MEI tem direito de se aposentar por idade, lembrando que é um salário mínimo, é isso que ele poderia receber como um microempreendedor individual, mas veja, muitas pessoas até então, nem poderiam fazer parte disso, mesmo tendo a idade, mas não tendo feito a contribuição, elas tinham muita dificuldade de conseguir um arrimo, e através do MEI, com 15 anos de contribuição, homens 65 anos, mulheres 62, já conseguiriam por idade, então isso é uma outra vantagem. A gente pode trazer aí a questão também da licença, a questão da licença maternidade, a legislação, ela acaba cuidando dessas pessoas que são MEIs, ampliando, no caso da Seguridade Social, que já é estendido para trabalhadores, seletistas, no caso dos servidores, e também o MEI fazendo parte disso, então acho que essa seria a grande vantagem, eu vou comentar uma experiência pessoal, eu vi pessoas que foram contempladas pela Seguridade Social sendo MEI, eu vi isso acontecer com marceneiros, pessoas que ficaram doentes, tiveram AVC, por exemplo, e durante o período todo de tratamento desse AVC, a pessoa teve a cobertura da Seguridade Social, e foi algo que eu acabei, antes disso acontecer, foi eu instruir o marceneiro a fazer isso, conversamos, olha, será que seria interessante eu ter MEI, eu me formalizar, e a gente acabou fazendo, meses depois disso, a pessoa teve um AVC e acabou fazendo o tratamento todinho com a cobertura da Seguridade Social, e ele tinha o aluguelzinho dele lá na marcenaria, ele tinha as obrigações dele, e esse valor ajudou muito ele nesse período. A pessoa, qualquer pessoa está sujeita a passar por um momento delicado de saúde, já tem um problema de saúde, ou tem um problema de saúde com alguma pessoa da família, e a gente às vezes precisa interromper o trabalho, só que as contas não param. As contas continuam chegando todo mês, e aí se a pessoa está no mercado informal, às vezes acreditando que aquilo ali pode ser melhor, porque não tem que contribuir, não tem que pagar imposto, ela acaba abrindo mão desses direitos que são conquistas, que são pagos, a pessoa vai pagar todo mês ali um valor, no caso do microempreendedor individual, um valor pequeno, proporcional ao seu ganho, e vai ter, claro, todos esses benefícios. E falando disso, como é que fica a parte de tributação? Microempreendedor individual, eu lembro as pessoas que estão assistindo que existe uma lei que tem ali todos os seus direitos, quem quiser saber um pouco mais é a lei complementar 123, aprovada no ano de 2006 pelo Congresso Nacional, e daí eu pergunto, professor Henrico, como é a tributação do microempreendedor individual? Então, olha só, vamos buscar aí como funcionaria. Hoje, vou falar em valores para simplificar a explicação, ela está na ordem, na faixa de R$61,60 até R$66,60 dependendo do setor. Então, para comércio e indústria é um valor, para prestação de serviços é um outro valor e comércio é um outro valor, mas que tem essa avaliação mínima de R$61,60 mais até R$66,60. Agora sim, o que está incluso dentro, vamos dizer assim, dessa tributação? Principalmente a questão do NSS e depois alguns tributos que ou é estadual no caso do ICMS, ou é municipal no caso do ISS ou nos dois, porque às vezes a empresa pode atuar nas duas frentes ou com ICMS ou ISS, mas estaria dentro dessa classificação. Então, perceba, eu sei que R$61 ou R$60,00 até R$66,60 é significativo para muitas famílias, porque eu já vi muito microempreendedor às vezes não ter realmente esse valor para fazer o recolhimento mensal. Mas veja, é um valor pequeno se considerar o tanto de vantagem e de segurança que você tem em função da Seguridade Social e outra, da própria formalização da emissão de notas fiscais, de você poder participar de um mercado ativo onde se alguém te pedir um CNPJ você tem, a abertura de conta de pessoa jurídica dentro de um banco, conseguir linhas de crédito, enfim, o universo de uma empresa. Então é um valor sim que para muitos é difícil de recolher, mas entenda que isso tem muitos ganhos inclusive mesmo a própria Seguridade Social. A pessoa precisa observar todas as vantagens que tem de sair da informalidade, é uma maneira de sair do seu negócio, de sair de uma situação que você fica meio que à margem. A pessoa que não tem o negócio formalizado, que não tem o CNPJ, que é empreendedor, um marceneiro, às vezes um artista, uma pessoa que quer trabalhar com barbearia, com salão de beleza, atividades mais simples, você ganha um universo de possibilidades, você amplia suas oportunidades dentro do mercado de trabalho, além de garantir todos esses direitos. Henrico, a gente tem mais um minuto, eu vou me colocar aqui mais uma vez como no começo da entrevista, eu sou uma pessoa que quer abrir uma microempresa. Quais são as suas dicas finais para a gente encerrar a nossa conversa? Então, assim, o que eu recomendaria, faça uma pesquisa de mercado, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que gosta, mas ao mesmo tempo tem que buscar ser diferente naquilo que a gente faz, então a dica que eu deixo para vocês é, pesquise o mercado onde você está, onde você está inserido, onde você quer atuar, busque um diferencial, acho que a palavra-chave é essa, o mercado precisa de diferencial e vou além, eu tenho certeza que você como pequeno empreendedor, o grau de atendimento, de personalização no seu atendimento, aquele grau de estreitamento com o cliente é o diferencial seu em relação às grandes empresas, então use desse seu talento, use desse seu expertise e trabalhe em cima do diferencial, porque eu tenho certeza que o diferencial, o bom atendimento, a formalização e um bom planejamento pode te colocar aí dentro de um mercado promissor, onde você vá para uma linha de trabalho onde poucos ainda fazem aquilo que você pode fazer como um microempreendedor individual, não duvide da sua capacidade. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado pelas dicas para as microempreendedoras e microempreendedores de todo o nosso país. Obrigado, agradeço a oportunidade, Marcelo, agradeço aí a TV Senado por essa oportunidade e espero que muitas pessoas façam bons negócios e tenham sucesso em seus empreendimentos. Faço coro e também desejo sucesso a todos os empreendedores e empreendedoras do nosso país. E eu agradeço a presença de você que ficou até o final da nossa entrevista para acompanhar toda a programação da TV Senado no YouTube, inscreva-se em nosso canal, já são mais de um milhão de brasileiros e brasileiras que acompanham toda a programação da TV Senado, sabendo de tudo que vem do Poder Legislativo direto da fonte. Obrigado e até o próximo Cidadania. e até o próximo Cidadania.